Trânsito neste momento tranquilo, viu? Segundo informações aqui no Twitter da concessionária, pontos de lentidão mesmo só nas extremidades, na chegada à Contagem, Betim, Contagem ali em Belo Horizonte e também nas proximidades de São Paulo já, onde há um pouco mais de lentidão ali nessas regiões. Porém, a gente fala de acidentes ocorridos na rodovia Fernão Dias, primeiro por ontem. Ontem, por volta das oito horas da noite, teve um acidente no quilômetro 945 da rodovia em extrema sentido de São Paulo, que foi feio, viu? Nove veículos envolvidos aí neste acidente, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, eram quatro carros automóveis, uma van de carga e duas carretas. E aí foi esse acidente, como mostram imagens feitas por motoristas que passavam ali pelo local, há carros no canteiro, carros virados de um lado, carro dado do outro lado da pista, virado para o outro lado, foi feio, né? Imagens fortes. A boa notícia é que, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ninguém teve ferimentos graves. Foram quatro pessoas com ferimentos escoriações e uma pessoa com ferimentos leves, que uma única pessoa precisou ser levada ao pronto-socorro de extrema. Ainda bem. E teve acidente na manhã desta terça-feira, nas proximidades de Lavras. Uma carreta que tombou, ficou atravessada na pista, também em sentido de São Paulo. Nesses dois acidentes, tanto no de hoje em Lavras, como no de ontem em extrema, a rodovia precisou ficar interditada, gerando grande congestionamento, mas fluxo já normalizado. Ainda bem. Obrigado. Obrigado.